E aí galera, bem-vindo ao canal do Tutu. Hoje eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu com o meu motor 1.100 lá no lago, que estourou, entortou a biela, bebeu água, né? Fazer o que? Foi feito pra andar em cima, não embaixo d'água. Vou mostrar pra vocês o que aconteceu e também vou começar a desmontar meu 1.100, que eu vou pintar ele, vou arrumar tudo que tem no casco pra não entrar mais água. Eu não tenho mais esses problemas. Beleza? Então vamos acompanhar aí, se inscreve no canal já, aperta o sininho de notificação pra você ficar sabendo das novidades aí do canal quando a gente postar vídeo novo. E também se inscreve e dá like, é outra coisa muito importante, compartilha o canal aí pros seus amigos, manda o vídeo pra galera aí pra gente conseguir mais inscritos e a gente conseguir fazer mais vídeos aí. Beleza? Valeu! Aí ó, aqui tá o motor desmontado, aqui é onde eu mexo com meus brinquedos. Olha o que que aconteceu com a biela. Ela até trava aqui ó, e não quebrou, hein? Olha aí ó. As outras tão novinhas, dá pra mexer. Tô pensando aqui, será que dá pra desempenhar essa biela? O que vocês acham, hein? Olha aí ó. As três bielas, o motor tá aqui, desmontado. Vou limpar ele, pra montar depois com o outro vira brequinha. Valeu! Aí pessoal, tá mostrando pra vocês aqui, o que aconteceu com a biela do jet. Aí ó, pode ver que ela deu uma entortada na biela traseira. Bebeu água esse cilindro. O cilindro do meio também bebeu, mas não aconteceu nada. Foi mais esse cilindro. Não chegou a quebrar. Porque é a biela original, né? Falam que se fosse biela paralela, já tinha quebrado. Tá aqui ó. Motor também, não aconteceu nada. Vou limpar ele também, vou pôr o outro vira. Eu tenho mais um vira aí. De outro motor que eu tinha. Aqui é o cilindro ó. Também não aconteceu nada. Tudo 100%. Só tá meio sujo, só que é sujeira. Depois eu vou dar uma brumidinha nele. E vai ficar zerado pra montar. Os pistões estão guardados. É isso aí. Agora a gente vai desmontar esse cara aqui ó. Tirar os paralamas dele. Os paralamas não, né? Os para-choques. Vou desmontar o braço. Tirar a frente. Tirar essas laterais aqui dele também. Tirar o lateral aqui ó. Essa borracha aqui pra pintar também tudo. Só vou deixar o tapete que depois eu vou colar outro em cima. Mas é isso aí. Tem um monte de pequenos detalhes. O casco ó. A gente vai tá arrumando tudo. Tem que fechar isso aqui ó. Essas duas aí. Aqui que entrou água pra caramba. Não tava vendo. A hora que eu comecei. Pra vocês terem ideia. A hora que começou a entrar água. Eu via que tava saindo água por aqui ó. Só pra você ver como tava cheio de água. Precisa fazer tudo. Arrumar as coisas dele. Olha como é que tá a frente desse jet. Tá cheio de marca. Vou dar uma geral completa nele aí. Pra ficar um negócio bem legal aí. Tirar esse braço também. Vou dar uma pintada no braço. É isso aí galera. Valeu. Vamos conferir aí como é que vai ficar. Agora vamos começar aqui. A desmontar o jet. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar esse capô daqui. Vou pegar uma furadeira e começar a tirar todos os arrebites do jet. Pra conseguir soltar todas essas coisas do dedo. A furadeira tá na mão. Jogo de broca. Tchau. 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 Só ir furando os arrebites e vai rompendo um a um. Olha o que já tem de arrebite aqui. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Sim, bro. I'm gonna hit the water with you one of these things, man. What? I'm gonna hit the water with you one of these things. You should, bro. Well, I'm gonna hit the water with you one of these things. Obrigada. 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 Pronto. Tirei todas as coisas já. Vou guardar aqui no canto. Agora. Já está tudo solto isso aqui. É só soltar o último repete por baixo. Agora. 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 Eu. agora. 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 aí. o. 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 x7 e. o. 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 o o o Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sacamos os dois lados. Agora, a gente vai tirar... Agora, a gente vai tirar o bico. Para tirar o bico, praticamente, é soltar os dois parafusos que tem aqui nessas pontas. Vou ter que soltar este daqui, esses quatro rebites. Eu acredito que ele já vai sair. Vamos ver. Vamos lá. 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 E aí ó, saquei, vai com a pintura aqui também. E aí 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 E aí